O Galo Primeiramente então, Cuca, boa noite Analisar essa vitória do Atlético O time conseguiu não somente reverter, mas ampliar A vantagem que era do Cruzeiro Com esse resultado de 3 a 0 A ideia nossa, por jogar o primeiro jogo em casa Era mudar a vantagem Vencendo o jogo e tendo A possibilidade de jogar no Mineirão Domingo que vem por dois resultados Mas nós jogamos muito bem Principalmente o primeiro tempo Jogamos muito bem Fizemos 1 a 0 Mas eu acredito que Tínhamos volume para ter feito mais Pecamos muito na finalização Perdemos gols incríveis Mas trabalhamos muito bem a bola No segundo tempo A partir do momento em que o Cruzeiro Perdeu um jogador Nós, por incrível que pareça Perdemos ali o controle momentâneo Do jogo, demoramos uns 10 minutos Para entender mais uma vez O que devíamos fazer E depois disso, controlamos de novo a partida Fizemos o segundo, o terceiro Muita gente vai falar Pô, poderia ter feito mais Está ótimo Uma final de campeonato Você abrir 3 a 0 Contra um time grande E tão bom quanto o Cruzeiro Que, na meu ver, não jogou mal Jogou bem É que nós jogamos bem Também encaixou o nosso jogo Mais uma vez Lamentar As penalidades não dadas Porque o jogo estava 0 a 0 Quando aconteceram as duas Ou três Mas pelo menos duas Muito claras E poderiam ter feito falta Na sequência do jogo E pênaltis claros E o juiz muito bem colocado Mas, enfim Fomos nós Todos que pedimos arbitragem de fora Temos que administrar Ô, Cuca, você praticamente Atecipou a pergunta Curiosamente O primeiro tempo do Atlético Foi Espetacular No segundo, não criou tanto E fez um resultado maior Do que o primeiro Eu estava vendo ali A gente finalizou mais de 20 vezes Num clássico Isso é muito difícil, né Mas no primeiro tempo Nós perdemos gols Assim, incríveis O Fábio pegou bem Não passou perto Mas o volume de jogo Foi muito bom O que deixa a gente feliz Porque a equipe vem Numa sequência de jogos duros Nós jogamos quarta-feira Uma final aqui Até meia-noite O desgaste é enorme Não perdemos ninguém Por lesão Isso é importante também Então, o cartão Você substitui Lesão é um tempo maior E vamos trabalhar bem Essa semana Que nós temos uma vantagem Mas não tem nada decidido A gente tem que ter o pé no chão A humildade De trabalhar bem a semana E jogar um jogo decisivo Domingo Esquecer essa vantagem E fazer outra boa partida Vou cair um pouquinho do jogo Porque a bola que joga o Atlético hoje Você é um time carioca Estava no céu São Paulista também Acho que nós meninos Somos muito quietinhos Muito Ah, muito coitadinhos Você acaba de golear São Paulo E Cruzeiro Esse é o melhor ativo de você A sua vida Esse lugar de hoje Não sei Não sei Tem que esperar O desfecho final O desfecho final É que vai, sei lá Coroar um trabalho De todos nós Todos nós Treticanos O que coroa é o final Então vamos ter calma Equilíbrio Não vamos se empolgar O futebol é muito dinâmico A gente tem que ter o pé no chão Saber que o Cruzeiro Vai se mobilizar para o domingo E nós temos que nos mobilizarmos Da mesma forma que quarta Que hoje É um jogo de intensidade total E fazer mais um bom jogo Se Deus quiser ser campeão O Cuca Aqui É difícil não falar em empolgação Depois de um resultado desse O Ronaldinho perguntado Sobre Se seria o presente Da dona Miguelina Do dia das mães hoje Ele falou que não só para ela Mas para todas as mães do Brasil Torcedor do Atlético Pode aguardar o presente Para o próximo domingo? Não O presente era O dia das mães Que ele está falando Não tem nada de presente Para o próximo domingo O presente é para o dia das mães Para a mãe dele E a gente está sempre caindo nessa coisinha Não falou nada de normal Ofereceu o resultado para a mãe dele E para todas as mães Eu também ofereço Para minha mãe Para todas as mães Atleticanas Cruzeirenses Enfim De todo o país O futebol é analisado como um todo Não só esse jogo Que vocês fizeram Aqui jogo Mas pelo que vem fazendo Nessa temporada 2013 É claro que é um discurso É claro que é um discurso De humildade Pés no chão Mas você acredita que é um cenário improvável O Atlético levar três gols No próximo final de semana? É até lá mole Não trabalhe bem a semana inteira Ver o que acontece domingo Não tem nada de improvável não Futebol é tudo provável Depois daquela do Fluminense De 99% E não caiu Não tem mais Não tem mais probabilidade nenhuma A gente tem que tomar cuidado com tudo Cuca, mais uma vez Uma expulsão aí Facilita a vida do Atlético A intensidade Principalmente Principalmente a velocidade Do Bernardo Do Tardelli E a experiência do Ronaldinho Também No domínio E na protegida de bola Você acha que isso facilita Que os adversários Sejam expulsos No jogo do Atlético? Não Era o último homem Segurou o Ronaldo Tomou o segundo cartão Nós tínhamos um jogador Com cartão também Logo trocamos Até por receio de perdê-lo E tomou o cartão Por discussão Por reclamação O Pierre Não pode Então A gente não é de fazer muita falta Mas um volante Que toma cartão Fica Na iminência De sair expulso Eles são os marcadores Do time Um pé que se põe Um pouco atrasado É um lance de cartão E se fica com um a menos E jogar um clássico Jogar um jogo De time grande Com um a menos É muito difícil Cuca Não se falar Do Tardelli Fala-se muito Do Ronaldinho O Tardelli Hoje Depois o Ronaldinho É o jogador mais importante Do teu time Você encaixou Ele Achou a posição Do Tardelli É Nem falo Não vou falar O que eu penso Porque Deixa pra frente Mas são todos importantes Cada um tem A sua importância Eles pra correr Do jeito que correm Tem o respaldo Por trás A gente tem segurado Um pouquinho mais O Marcos Rocha Que mesmo assim Ainda fez gol Então a gente Tá trabalhando bem Tá bem encaixadinho Vamos pedir a Deus Que abençoe Que a gente vacie Até o final do ano O Cuca Você acabou de falar Do Marcos Rocha Este grupo Talvez é o jogador Que tem menos confiança Do torcedor do Atlético Depois da partida De hoje Tá na hora Desse jogador Ter mais autoconfiança Ser mais ousado E do torcedor Também entender Que o Marcos Rocha Está chegando No nível Dos outros jogadores O Marcos Rocha Não pode ter Mais autoconfiança E mais autoestima Do que ele tem Porque ele tem muito Às vezes eu tenho Até que dar uma freada Nele de tanto Que ele tem Tem uma personalidade Enorme Se você vai ao Marcos Rocha O aplaudir É a mesma coisa É jogador Firme Tem caráter Sabe Boa pessoa E é um baita jogador Eu Adoro o futebol dele Ele como pessoa Acho que o Atlético Está muito bem servido E o torcedor Tem visto isso Dia a dia O Filipão Não ia convocar Um jogador Que não fosse bom Ele é um selecionável Luca Uma situação Que era o objetivo Do Atlético Reverter a vantagem Agora a volta Num campo diferente Que o Atlético Não está muito acostumado Você já manifestou A sua preferência Pelo Independência E com um torcedor Em número menor Do que O que teve aqui hoje O que muda Na sua opinião Para a volta Muda muita coisa Muda que a dificuldade Vai ser Muito intensa E maior Do que foi hoje Se prepare Para fortes emoções Domingo Não tem nada Ganho Não Nós vamos ter que trabalhar E muito Se a gente quiser ser campeão Então Muda e muito Muda e muito Nós vamos jogar Na casa do Cruzeiro Com a força Da torcida deles Que hoje foi a nossa Então a gente tem que se preparar bem Para fazer um bom jogo Cuca Como você disse Foram dois pênaltis Que não foram dados Uma partida quente Com sete cartões No primeiro tempo Depois o árbitro Deixou o campo Queria que você avaliasse Foi substituído O jogo foi tão rápido Que trocou Até o árbitro Eu não vi Quando vi Estava o Pablo Eu falei Mas como Até perguntei O que aconteceu Ele teve uma câimbra E saiu Queria que você avaliasse Essa arbitragem paulista Do Luiz Flávio Um jogo quente Pegou um abacaxi Pegou Eu não posso Falar Não gosto De comentar Mas foram dois pênaltis Muito claro E o jogo Estava 0x0 Naquele momento Pode ir na frente E nos fazer falta Mas Depois no geral Ele neutralizou bem Infelizmente Teve câimbra Isso aí acontece Acontece com o jogador Às vezes a gente está dormindo Tem câimbra No pé E ele correu Como correu Também teve Uma participação boa Exceto esses dois lances Eu queria justamente Perguntar sobre isso Foi a primeira vez Que isso aconteceu com você De você ver uma substituição De árbitro Já vou emendar uma outra pergunta Da Goberto Saiu reclamando E muito Da não expulsão Do Hever Que teve um lance semelhante Eu perguntei para o Hever Se ele fez a falta Ele falou que Acho que foi o Ricardo Goulart Que tocou Pulou Tem que ver o lance na TV Se é lance Mas não mudaria O resultado do jogo Perderia um jogador Para a grande final No último jogo Então É uma reclamação Cabível Do Cruzeiro Como é cabível Os dois pênaltis Que eu acho que tem Um peso muito maior Do que Uma suspensão De um zagueiro Para o outro jogo E sobre A mudança A mudança Eu não me lembro Eu lembro de algum árbitro Já ter sentido Mas de ter trocado Foi a primeira vez E foi muito rápido Acho que Eu devia estar conversando Com alguém Que quando eu vi Já estava Um outro em campo Foi na comemoração Foi na comemoração Do gol Então tá O Cuca Não dá para comparar O torcedor do Atlético O torcedor do Cruzeiro Tem aquela comparação Do Cruzeiro de 2003 O time começou também Ganhando o título mineiro O Atlético Adiantou bem Poucos momentos De conquistar o bicampeonato Para a sequência Para a Libertadores O Galo conquistando esse título Gostaria que você Analisasse a importância Para a sequência Da Libertadores Uma coisa puxa a outra O jogo de quarta-feira Nos deu muito ânimo O futebol é muito dinâmico E a gente tem que ser realista Se nós tivéssemos sido Eliminados quarta-feira Você tinha que juntar Tudo As pecinhas de volta Os caquinhos quebrados Para tentar montar De volta a estrutura Porque é um baque enorme Está 13 anos Numa competição E tivesse sido eliminado Então quando a gente passou E jogando do jeito que passou Infla para hoje Como você jogou hoje Se Deus quiser jogar bem Domingo E infla para outra Quarta-feira Uma coisa Vai juntando-se a outra A gente não tem como Jogar bem um dia E mal no outro Mas nessa intensidade Que a gente está jogando É difícil você manter Então a gente tem que aproveitar O momento Até onde ele vai Ô Cuca Nessa sequência do Atlético Passando aquela Primeira fase Da Copa Libertadores Oito pontos na frente Do São Paulo Que foi o segundo colocado Na última sexta-feira Coletiva Lá na cidade do Galo Você também confirmou Que foi uma surpresa Placar dilatado No agregado Seis a dois Nas oitavas de final Da Copa Libertadores Agora Expectativa de um jogo difícil O Atlético faz três a zero De certa forma O potencial Os resultados desse time Vem surpreendendo Até você mesmo? Não, mas não acabou Essa competição Então por isso A gente não pode falar Não temos o agregado Não temos o agregado ainda A intensidade Geralmente se faz o jogo Aqui Cuca No início da temporada O Leandro Donizete Foi até questionado Por parte da imprensa Etc Eu queria que o senhor comentasse A vibração dele Que na minha opinião É A gente nota Que é diferente Dos demais jogadores E o Atlético Já tem um compromisso Dia 22 Pela Libertadores E antes No domingo Tem o outro jogo Da final Como você está pensando Em montar? Vai Com força total Cautela? Eu sempre Bom Primeiro falando Do Donizete É um jogador Que a gente trouxe Do Curitiba Por conhecer o jogador Ele era no Curitiba Igualzinho Que ele é aqui Igualzinho Que ele é aqui Motorzinho Dinâmico Pega Marca Joga Chega na frente Chuta no gol Não aparece muito Assim Mas é aquelas formiguinhas Que trabalham bem Então ele Encaixou perfeito Na nossa equipe O que que era outra? Que o próximo jogo Domingo agora É a final E logo depois No dia 22 É o outro jogo Da Libertadores Para priorizar Eu sempre respeito O jogador E a gente gosta De junto com Departamento físico E clínico Carlinhos O doutor Rodrigo Conversar Olhar o secar Do jogador Se ele está descansado Se ele está com dores Se ele está Na iminência De ter uma lesão muscular Hoje a gente consegue Por exames Ter essa resposta Se a gente tiver Alguém Nesse Pico Lógico que você vai Por um jogador 100% Mas não era o caso Hoje Que estava todo mundo Bem E tomara não seja O caso do Mingo No primeiro clássico No primeiro clássico O Tardelli Não estava no time Hoje Eu queria que você falasse Desse encaixe perfeito Do Tardelli Você esperava Esse encaixe Tão redondinho Dele no time Não Não esperava Porque o Tardelli Que eu dirigi Em 2004 É muito diferente Desse Tardelli Ele aqui Em todos os sentidos Como profissional Como homem Amadureceu Brinquei lá no campo Com as duas filhinhas dele Então é uma outra pessoa Responsável E ele Preenche os espaços Do campo Passa a linha da bola Não marca Mas passa a linha da bola Então ele facilita Para os outros E para mim Tem sido uma Uma grata surpresa No ponto de vista tático E a equipe Cresceu muito com ele Companheiro Agora há pouco Eu falava do Atlético Sendo destaque Hoje no futebol nacional Existe um clamor Até mesmo Da imprensa paulista Que é raro De que o Jô Apareça na lista Do técnico Felipão Para a Copa das Confederações Ele Está difícil lembrar Uma partida Que o Jô Não tenha feito Gol esse ano Jogando pelo Atlético É um jogador Que realmente Na sua opinião Entra como um Dos credenciados É o momento dele É bom Mas a gente tem que Também entender A gente não pode Forçar também Outro dia Estavam falando Os quatro do Atlético Tem que ir E não sei Tem que ter calma O momento nosso É bom Mas o Brasil É recheado De excelentes jogadores Excelentes jogadores Estamos na mão De um grande treinador Conhecedor Uma pessoa Muito boa Que sabe o que fazer O importante para o Jô É que ele está jogando Bem para o Atlético O Ronaldo está jogando Bem para o Atlético O Tardelli O Bernardo O Marco Rocha Isso é importante Importante a gente Nos preocuparmos Em eles Estarem bem No nosso clube Que a seleção É contingência Do que eles fazem aqui Galo Galo